Infeliz, você vai devagar! Calma, Demetrio, calma, calma, relaxa, calma. Me solta, me solta! Relaxa! Como teve coragem de fazer isso com a minha tia? Mas, Demetrio, eu tentei defendê-la, eu juro pela minha vida. Eu supliquei pro Medina me matar. Eu implorei pela vida dela, mas nada adiantou. Eu não pude fazer nada por ela, Demetrio. Vai devagar, Demetrio, relaxa. Tá, eu não vou fazer nada. Vem cá, vem cá! Você é um infeliz, você deixou a minha tia nas mãos do Medina pra poder salvar sua pele. Tá, me solta, me solta, me solta. Tá, fica aí, fica aí. A Carlota está viva! Tá, apesar de você estar. O que você está reclamando? Você passou pelo mesmo que eu. Você também é um covarde e não pôde fazer nada pra salvar a vida da Mônica. Cala a boca! É melhor calar a boca, Ezequiel. Quando você estiver na prisão, eu vou fazer você receber visita de tantos presos que você não vai conseguir nem se matar de tanta dor. Eu não vou pisar na cadeia, garoto. Porque capitão Mônica e o almirante que descansa em paz me deram imunidade total em troca de cooperar com a marinha. Você era o informante da Mônica? Eu estou disposto a cooperar de novo com vocês. Em troca de proteção. E ajuda pra sair assim do país.